Como as pessoas te veem? Elas veem você como alguém próspero ou alguém limitado? Como alguém que faz as coisas avançar ou como alguém que faz as coisas andarem para trás? Como as pessoas te veem como alguém que gera otimismo no ambiente ou pessimismo? As pessoas gostam de contar com você ou preferem que você se ausente de suas necessidades e ações? Bem, a questão de como as pessoas estão te vendo é muito importante. É sobre isso esse vídeo. Não sai daí. Mas nesse primeiro momento, eu queria te pedir para você se inscrever no meu canal. Se inscreve aí, toca no sininho. A parte de cima tem todas. E se você tocar aí, todas as manhãs você vai receber uma notificação. Porque todos os dias eu tenho um bom dia coração. Essa é a reflexão bíblica, poderosa, mentalidade de Deus para a sua vida. Assim você pode ser mais feliz. Eu conto com a sua presença aqui. E eu gostaria que você me desse um like se você gostar do vídeo. Enquanto eu estou falando, se você quiser escrever alguma coisa, algum comentário que você percebeu, será muito bem-vindo o seu comentário. E vai me ajudar muito no alcance desse vídeo. Bem, hoje, quero refletir com você no texto de Gênesis, capítulo 39, no versículo 3. Qual é o contexto aqui? Aqui estamos falando da história de José. José era o filhinho querido do papai. Ele tinha outros irmãos, mas o seu pai tinha uma preferência por ele. Não é culpa dele isso. O pai que falhou. E os irmãos, um dia, com muita raiva dele, decidiram matá-lo. Até que um irmão disse, não, vamos matá-lo, não. Vamos vendê-lo, porque estão vindo ali alguns mercadores ismailitas. Então, eles pegam José e vendem. Esses mercadores vão para o mercado do Egito. E ali vendem o jovem José para um homem chamado Potifar. José tinha aproximadamente 17 anos e foi vendido para Potifar, que era o comandante do exército do Egito. Um homem poderoso, um homem rico, um homem próspero, que tinha uma grande fazenda. José, com 17 anos, é apenas um garoto. Está longe dos seus pais, está longe dos seus irmãos, está longe da sua família, está sozinho no mundo e ainda tendo que pegar no pesado. E ele não estava acostumado com isso. Ele estava acostumado a ser totalmente tratado como o filhinho querido pelo seu papai. Ele tinha, inclusive, roupas de manga longa. Isso, quem usava roupa de manga longa, não pegava no pesado, capinando, usando uma pá, usando uma enxada e carregando coisas nas costas. Não. Ele era alguém que não estava acostumado com o trabalho pesado. Mas algo aconteceu. Esse menino de 17 anos chega na fazenda de Potifar e começa a pegar no pesado. e começa a trabalhar, começa a fazer uma coisa e outra e outra. E, finalmente, o texto diz que ele chamou a atenção de Potifar. Potifar começa a olhar para José e perceber que ele era próspero. E diz o texto, E estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo Potifar que o senhor era com ele e que tudo o que ele fazia prosperava por causa do senhor, ele logrou mercê perante Potifar, que o colocou como mordomo de toda a sua casa. e passou às mãos dele tudo o que tinha. Olha isso. Ele é um escravo, um adolescente. Ele começa a trabalhar numa casa e, em pouco tempo, ele se torna o coordenador, o gerente geral, o orientador de tudo o que acontecia na fazenda desse homem próspero chamado Potifar. Por que isso aconteceu? Porque Potifar olhou para ele e falou, Esse moço é próspero, ele tem um Deus aí, ele tem uma fé e funciona. Porque tudo que ele bota à mão prospera, tudo que ele bota à mão avança, tudo que ele coloca à mão melhora. E Potifar ficou impressionado com isso. E, então, não teve dúvida de promovê-lo. Talvez, antes de ser o coordenador geral da fazenda, ele ficou coordenando o celeiro, talvez coordenando o estábulo, talvez coordenando a entrega de alguma coisa, até que, finalmente, tudo que Potifar tinha, colocou nas mãos de José. Gente, aqui nós temos que pensar como as pessoas nos veem. Será que elas nos veem como pessoas abençoadas? Será que elas nos veem como pessoas que tudo que a gente coloca à mão prospera, avança? Aí você diz assim, você está falando de empresário, de gente com muito dinheiro? Não, não, não. Uma pessoa que faz limpeza numa casa, às vezes a pessoa olha para aquela pessoa e diz, tudo que ela limpa, ela limpa melhor que os outros. Eu me lembro de uma faxineira que eu tive, e ela realmente deixava a nossa casa, no início do casamento, um brinco. Eu e Bianca ficávamos realmente admirados com a qualidade do serviço dela. Ela era diferenciada, ela não tinha tempo para novos clientes, por quê? Porque a agenda dela era cheia. No dia que ela queria, ela tinha agenda, pela qualidade do serviço dela. Ela não era a mais barata, também não era a mais cara, mas era um preço justo, e ela fazia valer o preço do seu trabalho. Aliás, às vezes, nas pequenas coisas, a gente mostra um diferencial. Eu me lembro que uma vez, eu fui até um prédio, aqui no bairro onde eu moro, na Barra da Tijuca, e eu fui visitar uma família, e quando chegamos na portaria daquele prédio, uma moça muito sorridente, nos atendeu com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta atenção, e quando eu estava indo para o elevador, eu disse para a minha esposa, essa moça não fica muito tempo aqui. E a minha esposa disse, por quê? Eu falei, porque ela vai atender, assim, alguém que tem uma empresa. Ela vai atender, assim, alguém que é um empresário, alguém que tem alguma oportunidade. E essa pessoa vai contar com ela, vai convidá-la, e ela vai passar no processo seletivo, e ela vai para um novo patamar. Ela vai para um emprego melhor e para ganhar mais. E eu comentei isso com a família que eu estava visitando. Sabe o que aconteceu? Em poucos, assim, coisa de duas semanas, a pessoa me procurou e disse, bem que você falou, pastor. Bem que você falou. Aquela menina já não está mais lá. Foi convidada por alguém, e já está no emprego melhor. Gente, nós precisamos ser pessoas que tenham diferencial. Quando Deus está na nossa vida, Ele nos garante o diferencial. Não importa se você não teve escolaridade, não teve oportunidade, não importa se você vem de uma família complicada, se você foi abusado, se você sofreu, se até a fome você passou, não importa. Onde você chega, você tem que confiar em Deus, e depois fazer o seu melhor. E aquilo que você fez de melhor, Deus vai ainda aprimorar. E as pessoas vão notar. E as pessoas vão querer você por perto. As pessoas vão querer seu conselho. As pessoas vão querer o seu trabalho. As pessoas vão pagar mais caro para ter você na empresa. As pessoas não vão abrir mão. Elas vão te procurar para fazer sociedade com você. Você vai falar, não tenho dinheiro. Elas vão dizer, não, eu boto dinheiro, mas eu quero você como meu sócio, porque eu sei que eu vou prosperar. Eu teria muitos casos para contar nessas minhas andanças pelo Brasil, de histórias de sucesso, de gente que acreditou em Deus, mas que trabalhou, se esforçou, se dedicou, parecia que ninguém estava vendo. Mas Deus estava vendo. E um dia, Deus colocou alguém para ver. E aquelas pessoas se ampliaram em talentos e habilidades, superaram seus momentos difíceis e transformaram aquela oportunidade num trampolim para uma grande vitória. Você tem que confiar em Deus. Você tem que fazer o que você faz na vida da melhor maneira. Eu sou dona de casa, então faz a melhor comida. Deixe a sua casa limpa, arrumada. Bota um perfuminho na sua casa. Quando seu marido chegar, faz um agrado para ele. Seja a melhor dona de casa, seja a melhor mãe, o melhor pai, seja o melhor marido, chegue em casa, colabore com alguma coisa em casa, demonstra carinho, fala eu te amo para tua mulher. Vamos nos superar e Deus vai nos prosperar. Que Deus te abençoe. Amém. Senhor, nos abençoe. Que possamos melhorar a cada dia e seamos, ó Deus, vistos como pessoas prósperas nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esse vídeo abençoa a sua vida? Sim? Então me dê um like, faz um comentário aí e copie o link. Por favor, copie o link e manda para todos os seus amigos. Amanhã eu estou de volta aqui com mais um bom dia com oração. Marca aí um sininho para você ser lembrado, senão você vai perder. Até lá. Você tem enfrentado gigantes como medo, culpa, desânimo, ressentimento? Essas coisas têm roubado a sua felicidade, prejudicado a sua caminhada de uma vida plena? Quer viver uma vida de mais paz, de mais perdão, de mais tranquilidade? Eu quero te ajudar nisso. Alguma dessas áreas afeta a sua caminhada e talvez você nem saiba afeta mais do que você imagina. Você nasceu com sucesso, você nasceu para brilhar, mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o tempo. Você está no caminho da vitória. Chega de viver isso. É o tempo do recomeço. Música